Bom dia, vlog! Hoje é dia de parque, olha onde a gente acabou de chegar, Magic Kingdom! O que você quer? Conhecer o Mickey? Você vai conhecer o Mickey? É, a mamãe já vai te tirar daí, tá bom, meu amor? A gente trocou os tickets, aí agora a gente pegou um barquinho, quer dizer, Acabamos de entrar no barquinho, pra poder ir pro parque, você pode ter a opção de trem ou barco, aí a gente trocou pelo barquinho. Oi, filha, você vai andar de barco? Vai! Ai, que lindo esse menino! E a gente tem um almoço com a Bela e a Fera, agora 11h30, a gente tá indo lá já. Era o único horário que tinha. Né, Rick? Que lindo que é aqui, Vicky. A gente perdi... Ah, ufa, achei. Vicky, acho que é melhor você pôr uma coleira em mim também. É, eu ia falar isso. Ai, Vicky, que lindo! Vicky, que lindo! Não sei, não sei nada. Olha isso, gente. A gente acabou de entrar, mas a gente tá indo no almoço, que já é daqui a pouco. Então a gente vai direto, depois a gente passeia aqui. Olha que coisa mais linda! Chegamos aqui no Castelo da Bela e a Fera, olha que lindo, gente. E tá muito calor! Ó a Fera, chegou! Uau! Olha o passarinho, Henrique! Já na fila pra poder almoçar. A gente deixa o carrinho lá fora, com essas coisas, assim, que ninguém rouba. Né, vida? Guilherme colocou um monte de cinto na bolsa, todo mundo não... Se alguém roubar, né? Mas a gente deixou o carrinho lá fora, agora tá entrando até um calor absurdo, tô suando. E acabamos de entrar aqui no Castelo. Um pouquinho... Aqui é o primeiro salão, então... Né? E os outros salões. Caraca, o lanche é enorme, vida! Olha! Olha o tamanho do lanche! Olha o tamanho do lanche! Caraca! E o outro? Vamos para o outro? É! Esse é o salão principal. Tem coisa mais linda! Mas esse salão é mais escurinho, né? É mais! Esse é o segundo salão, que é bem escuro. É, aqui é a sala da fé, é isso mesmo. Mas é escuro, vida, eu não gostei. Não? Não, cara mais claro. Aqui é a cozinha. Oh, meu Deus, desculpa! Ah, é lá, ó. Ah, não, o outro ali. E aqui é o segundo salão. Terceiro. Terceiro, aliás. Ah, aqui da Béria Fera. Quer sentar aqui? Tem sofá? Olha lá no fundo, ó. Ah, vamos lá. Um monte de sofá. Tá vazio até. Olha que lindo. Olha que delícia o nosso almoço. A gente pediu a primeira opção, porque o resto é tudo lanche, né, vida? Uhum. Muito bom. Aí você pode repetir o refil aqui de foto. Super. Só que os personagens não aparecem agora no almoço, só no jantar. Olha que legal a rosa. Nossa, animal. A gente está entrando no castelo da Pequena Sereia. Olha que delícia. Não é no castelo, né? É. É no fundo do mar da Pequena Sereia. Olha que lindo, gente. Uhum. É. Olha que lindo. Um do exemplo. Vai passar nesse caminho agora. Olha, já é a concha, gente. Acho que é na concha. Que demais. Andá. 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 Olha o rio aqui! É o passarinho, eu não sei o nome desse personagem Olha o peixe filho Olha o peixinho Eu também, o papai está aqui Olha a sereia, olha o pegueiro sereia Henrique Olha o pegueiro sereia Henrique Olha o peixão Henrique Quem está olhando? Branca de neve Henrique Pessoal, por favor, não façam fotos de famílias de outras pessoas Ok Eu sou o pato Donald 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 Eu sou o pato Donald Lá Lá Acho que eu gostei dessa tiara Eu vou levar ela É bonita? É Alguém conhece? Alguém conhece esse menino? Alguém conhece o Mickey? O Mickey? Cadê o Mickey? Tem 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 o Mickey? Olha que legal isso É uma pista enorme de carrinho de bate-baixo Gente! Sensacional! Gente! Caraca, vida! Que top! Corte! Corte! Você está chegando à área de desincocação Por favor, vá para a frente Corte! 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 Que lindo! O que é seu? Vem Henrique! Dá a mão! Dá a mão papai! A gente está vendo o caçal da Cinderela Vida! Será que ele ir para tirar foto com o Mickey? Ah não, acho que é só a lojinha Onde será que ele tira a foto? Agora a gente vai no carrossel Olha que escandrão lindo! Tudo é na casa desses camarones É o pai O que é isso? Ai que linda Olha lá, Patricão Olha o coelhinho da Alice no País das Maravilhas Alice, aqui, ó Ah, eu sei Ah, ele não vai ver o Mix Tá dormindo Temos um bebê dormindo Embaixo temos um esquilo Um esquilo, gente Agora a gente vai num brinquedo Chamado Pizza Small World O Henrique já acordou E tem uma fila gigante Mas a gente ainda tá de pés Então a gente vai conseguir antes Olha a carinha dele já Amando, né, Filo? Ele só não viu o show dormir Porque ele tava dormindo Ele acordou nos fogos quando acabou, né? Agora a gente vai no brinquedo de aguinha Olha que legal Olha que legal Ah, que legal Olha, a gente vai entrar nesses carrinhos agora do Paterpã Pra ver o Paterpã Depois de uma hora de filo Gente, não dá pra ver nada Foi tudo escuro Mas é muito legal Do Paterpã A gente fica no alto Tô, tipo, com medo Olha que legal Olha que legal Olha, um barquinho A gente tá bem Próxima atração O ursinho puro Uêêêê O ursinho puro Henrique Olha legal! Se você me perguntar, você nunca vai chegar. Vamos. 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 Olha aqui! A porta! A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe quem você vai ver agora? O Mickey! O Mickey, meu amor! Você vai ver o Mickey! A fila tá bem pequena, a gente vai ver o Mickey e tirar foto. Eu estava esperando que você esteja aqui! Olha o filho! É bom ver você! Meu Deus, eu estou muito feliz que você esteja aqui! Eu estou 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 feliz que você esteja aqui! Você está aqui? A gente vai tirar foto com o Mickey! É o Mickey! Olha o Mickey! Você Renata também! Por que não consiga Armarie o Mickey e tirar foto com o Minnie? Olá Mickey! Come inside andえて todos paraermos aqui? Eu só esperava que você pariu. Tá pingando aí! Que lindo olhar! Vamos lá! É! É muito tempo! E eu no grangar todo aqui, olha isso, gente! Banho tomado, agora a gente vai dormir. Jesus amado, tô muito cansada. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, até amanhã, tchau!